Olá, eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês um modelo ponto reto para barrados e toalha. O modelo que eu escolhi hoje, ele tem 36 pontos de altura. Então, você pode bordar em vários tamanhos de barrado. Estou utilizando aqui duas tonalidades, combinando com a minha toalha. Então, eu tenho um tom de rosa, escolhi aqui um rosa mais escuro e um rosa claro, aquele rosa bebê. Você pode fazer ele todo de uma mesma cor ou em duas tonalidades. O nosso desenho, ele tem uma base em ponto reto e tem um ponto ilhós diamante. Então, você pode escolher uma cor para cada um dos pontos. Então, aqui eu vou fazer a base ponto reto na cor clara e o ponto ilhós diamante com a cor mais escura. Então, para iniciar, você precisa encontrar o centro do seu barrado, tanto na altura, quanto na largura. E você vai encontrar o furo do centro. Então, o ponto reto bordado somente nos furos do tecido. Então, a nossa contagem é sempre contando os furos. Então, aqui encontrei o ponto do centro. Vou começar bordando com a cor mais escura, porque nós vamos começar bordando com o ponto ilhós diamante. Então, se você escolheu duas cores, então, você já escolhe a cor para o ilhós. Então, eu vou fazer aqui o passo a passo bem devagar, porque quem está chegando agora no nosso canal e ainda não sabe fazer o ponto ilhós diamante, então, eu vou ensinar aqui o passo a passo bem devagar e também para as amigas que querem relembrar o passo a passo. A partir do ponto do centro, você vai sair com a sua agulha de baixo para cima, no centro do barrado. Você sempre deixa um pedaço de linha atrás para depois fazer o arremate. A nossa contagem do ponto, ela é feita contando a partir desse furo que você está. Você vai contar um, dois, três, quatro e vai entrar no quinto furo. Então, fazendo bem devagar para todo mundo acompanhar. Depois que você entrou, esse quinto furo que você entrou, ele vai ser o centro do nosso ponto. Então, aqui vai ser o centro do ponto. Então, a partir dele, nós vamos contar agora cinco para a nossa direita. Então, um, dois, três, quatro, sai no cinco. E sempre que você sai no ponto, você sempre volta para o centro. Então, esse que é um detalhe importante. Todo ponto que você fizer, você volta para o centro. Depois, de novo, a partir do centro, você vai contar agora cinco para baixo. De novo, ó, volta para o centro. E agora, cinco para a esquerda. De novo, volta para o centro. Agora que a gente já fez essa base, nós vamos completar em diagonal todos os furos que a gente tem, ó, entre um ponto e o outro, nós vamos completar, ó, pegando todos os furos em diagonal. Então, você vai sair um furo em diagonal. Tá, fazendo bem devagar, ó, todo mundo acompanhar. Volta para o centro. Sai no segundo ponto em diagonal. Volta para o centro. No próximo. Fiz os três pontos de um lado, agora eu vou vir para o outro lado. Saiu em diagonal desse ponto e vou descer em diagonal até chegar no próximo. E sempre voltando para o centro. Assim, você vai completar os quatro lados aqui do nosso desenho. Então, fiz aqui o segundo lado, ó. Então, eu já saí em diagonal, agora como eu estou no terceiro lado, eu vou sair na diagonal, que eu vou chegar desse ponto até o próximo. Então, um ponto fácil de você seguir. Bem fácil de você acompanhar, somente agora pegando os pontos na diagonal. E agora, é para completar desse ponto até o próximo. Então, volto no centro, saio na diagonal do outro lado. E completo também os três pontos desse lado. Então, para quem não conhece, esse é o ponto ilhós-diamante. Agora, para continuar o nosso desenho, nós vamos sair no furo aqui da parte de baixo do ponto ilhós. Porque a partir desse ponto, nós vamos continuar o nosso desenho formando mais um ponto. Então, agora nós vamos repetir esse passo a passo. Nós vamos fazer o ponto ilhós agora para a direita. Então, você começa a partir desse ponto que você está, conta cinco para a direita. Esse quinto ponto agora vai ser o centro. Então, agora você conta cinco para cima. Sempre cinco furos. Volta para o centro. Agora, conta cinco para a sua direita. Cinco agora para baixo. E agora que está, está completo aqui, ó, os quatro lados, a gente vai começar a fazer os pontos em diagonal. Então, de novo, ó, só completando os três pontos que ficam em diagonal entre uma linha e outra. Até, de novo, você ter uma volta completa. Então, agora é só você fazer uma volta completa aqui nesse ponto. Assim que você terminar o segundo ponto, de novo, sai na parte de baixo. Vai contar agora cinco para a sua esquerda. Agora, esse quinto furo agora é o centro. Então, agora vai para cima de novo. São sempre cinco furos. Volta para o centro. Agora, cinco para a esquerda. Volta para o centro. Cinco para baixo. E agora, de novo, ó. Vai fazer a diagonal. Até completar, de novo, toda a volta do seu ponto ilhós. Fez os três de um lado, de novo, ó. Veio para o centro, vai para o outro lado. Até você, de novo, fazer os quatro lados. Assim que você terminar o último ponto, você vai sair na ponta de cima. E agora, vamos fazer o último ponto para a esquerda. Então, de novo, conta os cinco. Vai para cima. Primeiro, você faz os quatro lados em linha reta. E agora, só volta fechando, guardando todos os pontos na diagonal. Assim que você der a volta completa e for fazer o último ponto. Então, esse é o resultado que você vai ter. Vão ser quatro pontos ilhós diamante. E agora, vamos fazer o arremate. Para fazer o arremate do ponto ilhós, você vai passar por baixo os pontos bordados, ó. Passando por baixo somente das linhas. E vai dar uma volta completa. Então, só passar por baixo das linhas, sem passar para o lado direito. Só dar uma volta completa no seu ponto. E depois, corta o próximo. Então, um arremate bem legal. Muito fácil de você fazer. E vai fazer a mesma coisa com o arremate de início. Então, fazendo aqui o início, ó. Você escolhe qual ponto você prefere. Só seguir aqui a linha. Vou passar por baixo dos rios bordados. Você percebe que o arremate de início, ó. Quando você faz, ele fica um espaço de linha. Diferente do arremate de final. Então, ó. Eu vou dar uma volta completa. Até chegar naquele primeiro ponto de início que ficou aquele espaço. Nesse espaço que ficou, você vai passar por baixo desse fio de início. Aquele fio que você começou. Passa por baixo só dele. Puxa ele para o centro. Depois que você passou por baixo dele. Ó, ele fica também reto. Daí, você não consegue visualizar onde você iniciou e onde você terminou o ponto. Depois, passe por mais alguns pontos só para terminar de finalizar. Então, é só dar uma volta completa por baixo dos pontos. Então, o arremate é bem fácil. Bem simples. Ele fica igual o lado direito. Então, aqui está pronta a primeira parte do nosso trabalho. Nós vamos repetir esse desenho mais vezes no barrado. Agora, vamos fazer o ponto reto. Então, agora, com a cor mais clara. A partir daquela ponta mais alta, você vai começar a contagem a partir do seu ponto da diagonal da esquerda. Então, o primeiro ponto que você tem aqui na diagonal. Ele é o número 1. Você vai contar 5 para cima. E a partir desse furo, você vai iniciar aqui o seu bordado. Então, do mesmo jeito, vai deixar um pedaço de linha atrás para fazer o arremate depois. E a contagem é a mesma. Vai ser um fio de 5 furos, contando esse que você iniciou. Agora, na parte de baixo, você vai aumentar o furo. Então, seguindo aqui a reta, você vai fazer um furo abaixo. E na parte de cima, um furo a menos. Então, você está nessa reta, um furo a menos. E agora, de novo. Na parte de baixo, um furo a mais. Na parte de cima, um a menos. E você vai fazendo essas laçadas. Você vai fazer 6 fios. Então, sempre aumentando o embaixo, diminuindo o em cima. Então, aqui eu tenho 4, 5. Quando eu fizer o 6, eu vou pegar e vou sair no quinto furo agora para a esquerda. Então, esse que eu estou é o primeiro. Vou sair aqui no quinto furo para a esquerda. Então, esse desenho nós vamos repetir também em todo o nosso barrado. Vão ser sempre 6 fios. Sempre com essa diferença. Aumentando de um lado, diminuindo do outro. Agora, nós vamos fazer, contando aqui os 5 fios, vamos voltar para o mesmo lugar. Agora, nós vamos diminuir para a esquerda e aumentar para a direita. Então, para o lado esquerdo, na reta que você está com o fio, você vai fazer aqui um furo a menos. E do lado direito, um furo a mais, que vai ser o mesmo ponto da carreira que você acabou de fazer. Então, ó, do mesmo jeito, ó. Estou em um furo, faço um furo a menos. Então, vou ficar com essa diferença aqui, ó. Diminuindo. E o centro sempre se encontrando. Então, também, ó. Um bordado simples. Fácil para quem é iniciante acompanhar. Depois que você fez os 6 fios, nós vamos sair em linha reta. Você vai pular um furo, sair no próximo. Então, entrou nesse, pula um, sai no próximo em linha reta. Então, aqui está a nossa primeira folha. Nós vamos fazer 4 folhas dessa. Cada uma em uma direção. Então, agora, de novo. São 5 para a esquerda. Agora, você vai diminuir na sua direita. E aumentar um na sua esquerda. Então, ó. Bem devagar. Então, você já consegue, ó. Agora, visualizar aqui o desenho de novo. Vai fazer 6 vezes. Então, sempre diminuindo de um lado. Aumentando do outro. E também, vai fazer 6 vezes. Quando você fizer o sexto fio. Você vai voltar para o mesmo lugar. Mesmo furo da sua direita. Agora, vai contar 5 para cima. E vai aumentar o embaixo. Então, ó. Estou nessa carreira, ó. Um furo abaixo. E em cima, eu vou diminuir. Então, estou nessa carreira. Na carreira de baixo. Então, aumento do lado. O centro sempre se encontra. E em cima, eu vou diminuindo. De novo. Vou fazer isso 6 vezes. A única diferença que você vai fazer nesse desenho. É quando você muda de um lado para o outro da pétala. De novo. Cheguei ao último ponto. São 3. No terceiro furo. Você está em um furo. Pula um. No próximo. E agora, repete o desenho. Então, de novo. 5 furos. Em cima, você aumenta. E embaixo, você diminui. Vai ficar dessa maneira de novo. Você vai subir 6 vezes. Quando você fizer o sexto furo, conta 5 para a sua direita. Volta no mesmo furo no centro. E agora, você diminui para a direita. Na esquerda, você aumenta para o centro se encontrar. Então, sempre diminuindo. E de novo, vai fazer isso 6 vezes. Aqui, como a minha linha já está quase acabando, eu não vou conseguir fazer a próxima pétala. Então, eu vou terminar aqui o sexto ponto. Lembrando que eu terminei. E unindo aqui os dois pontos. Depois, a partir desse ponto, nós vamos começar a nossa contagem. O arremate do ponto reto, nós vamos fazer. Se você estiver com a linha grossa, onde não aparece a trama do tecido entre os fios. É só você passar por baixo de um ponto. Vem passando por um lado. Volta passando por baixo do outro lado. Então, somente, ó. Passando aqui a linha. Se eu fizer isso, ó. Você percebe que eu enxergo a agulha. Então, quando eu passar a linha, vai ficar aparecendo a linha. Então, eu vou fazer o arremate pegando as quatro tramas do tecido. Então, eu pego a trama que estiver mais próxima de onde eu estou com a minha linha. Deixa eu arrumar bem aqui, pra todo mundo conseguir visualizar bem. Ó. A trama que está mais próxima de onde eu estou com a linha. Agora, eu pego uma trama nessa mesma reta. Então, eu peguei uma, duas. Agora, eu vou pegar na trama ao lado. Vou pegar na carreira ao lado e embaixo dos fios bordados. Se você não conseguir acompanhar essa contagem, é só você pegar quatro tramas e não pegar em linha reta. Pega duas em uma direção, duas na outra. Peguei essa trama, vou pegar uma trama nessa segunda reta. Então, eu peguei duas tramas numa reta e duas tramas na outra. Quando você troca de uma carreira para a outra, é onde você vai travar o seu arremate. Então, o importante é não pegar quatro tramas em linha reta. Duas em uma carreira, duas na outra e sempre embaixo do bordado, ó. Então, o seu arremate, ó, fica bem legal e quase não vai aparecer. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o início. Pega a trama mais próxima de onde você está com a linha. Pega uma, a segunda da mesma carreira. Muda de carreira na direção embaixo do bordado. Pega a terceira e depois mais uma na mesma carreira na quatro. Então, é só você pegar quatro tramas embaixo do bordado e sempre mudando de direção. Agora, eu vou pegar uma nova linha e a contagem continua a mesma. Lembra que a gente terminou encontrando a linha com o centro? Então, a partir dele, você de novo, ó, pula um furo, sai no próximo. Então, essa é a maneira que você vai fazer em todo o seu desenho. Deixar um pedaço de linha atrás pra fazer o arremate depois. O arremate feito da mesma maneira. Agora, eu vou contar cinco. Diminuo um para a minha esquerda. E vou aumentar um para a minha direita. Então, agora, é só você seguir de novo. Segue essa contagem. Então, fiz quatro. Cinco. E agora, no sexto, quando eu fizer esse ponto, eu volto no mesmo lugar. Porque agora, eu vou fazer a última parte da nossa pétala. Estamos no centro. Então, contando ele, esse ponto, como um. Então, você vai contar cinco. Cinco para baixo. Você aumenta um em cima, ó, pra encontrar lá no centro. E diminui um embaixo. Ó, bem fácil de você seguir. É um bordado gostoso de você fazer. Ó, fiz quatro. Aqui, já fazendo o sexto ponto. E de novo, você vai fazer o arremate. Então, o nosso barrado, ele vai ser feito todo nesses dois tipos de ponto. Então, nós vamos ter ponto ilhós diamante. E vamos ter essas flores em ponto reto. A única coisa que vai mudar vai ser o lugar onde você vai bordar cada um. Nós vamos fazer agora mais uma flor em ponto reto, agora, para a direita. Isso, você vai fazer começando, ó, no mesmo furo, na ponta de baixo. Então, do mesmo jeito. Deixa o pedacinho atrás pra eu fazer o arremate. E agora, nós vamos imitar esse desenho, ó, na parte de baixo. Então, você vai pegar essa ponta mais alta, ó, e você vai imitar esse desenho. Então, começa contando os cinco. E você percebe que lá em cima, ó, você diminui um desse lado e aumenta do outro. Então, você vai copiar. Você vai fazer exatamente o desenho que você fez na primeira flor que a gente fez, ó. O passo a passo. E você vai imitar agora. Então, agora, você já tem o seu modelo. Então, ó, estou diminuindo o lado e aumentando do outro. É do mesmo jeito que eu fiz aqui no alto. E eu vou fazer uma volta completa. Então, assim que eu terminar o sexto fio, eu vou contar pulando um furo. Vou pegar um furo abaixo, do mesmo jeito que a gente fez lá no início. E agora, de novo, vamos contar cinco para a esquerda. E vamos ir de novo, ó, imitando agora essa pétala de baixo. O um de um lado e aumento do outro. Então, vou fazer a mesma coisa. Então, a partir de agora é só repetição. Diminuo de um lado. Aumento do outro. Ó, repetindo o que eu fiz, ó, nessa pétala. Então, agora, eu vou descer seis. E quando eu chegar no sexto fio, eu volto para o mesmo lugar. E agora, eu vou seguir a pétala. Agora, é para baixo. Então, eu conto cinco. De novo, o centro se encontra. E embaixo, ó, você vai diminuindo. Então, eu aumento um em cima, ó, para o centro se encontrar. Embaixo, eu diminuo sempre. Faço um ponto a menos. Então, ó. Agora, é só repetição. Você vai pegar, vai repetir o desenho. Seguindo sempre aquela primeira flor que você fez. Então, terminando aqui o sexto fio. Você vai repetir de novo. Pula um furo. Sai no ao lado. Pra começar a próxima pétala. Temos essa ponta, que é a mesma dessa. Então, a próxima, ó. Eu vou fazer um furo de cinco, ó. Na mesma reta desse último. E agora, eu vou aumentar o embaixo e diminuir o em cima. Então, é só você ir seguindo. Pelo desenho anterior, ó. Aumento o embaixo. Diminuo o em cima. De novo, vou fazer seis. Assim que eu fizer o sexto fio. Eu vou para o outro lado da pétala. Essa vai ser a parte que eu acho que vocês vão sentir um pouco mais de dificuldade. Como vocês sabem, se vocês entram no furo e continuam bordado. Ou se você entra no lado e volta no mesmo furo. Quando você fizer o bordado. Que você estiver na ponta. Que você for da ponta para o centro da folha. Você sempre vai contar cinco na outra direção. E volta para o mesmo furo no centro. Porque assim, o seu desenho, ele vai ficar unido. Sempre no centro. Então, agora, seguindo, ó. É só você seguir aqui a contagem da outra pétala. Então, de novo, fazendo aqui os seis fios. Só seguindo o mesmo desenho. Chegando no sexto fio. Acabei essa folha. Vou, preciso passar para a próxima. De novo. Pula um furo em linha reta. Sai no próximo. Então, ó. Entre uma passagem de folha e outra. Sempre deixando, ó. Um furo entre um e outro. Agora, vou colocar aqui de lado, ó. Fizemos as duas. Agora, vamos fazer essa de cima. Começa acompanhando, ó. O fio na mesma direção. Então, eu tenho aqui esse fio de cinco. Vou fazer um do mesmo tamanho e na mesma direção. Então, ó. Sempre a sua pétala, nova pétala, começa dessa maneira. Acompanhando a mesma reta e a mesma direção da anterior. E agora, a gente vai olhar nosso desenho. A pétala de cima, ó. Diminui um de um lado, ó. E aumenta do outro. Então, você vai fazer a mesma coisa. Diminui um lado. Aumenta do outro. De novo, vamos fazer as seis linhas. Agora, quando eu fizer a sexta linha, eu estou, ó, do lado de fora da pétala. Eu preciso que a minha linha sempre fique no centro da pétala. Então, quando a sua linha termina do lado de fora, você sempre volta, ó, para o mesmo furo. Porque assim, você vai conseguir começar a sua contagem para fazer os cinco pontos na outra direção. E sua linha, ó, já está unida no centro. Então, essas são as duas maneiras que você vai fazer. Então, se a sua linha estiver do lado de fora, você volta para o mesmo furo, lado de dentro. Para encontrar aqui, com o centro da pétala. Se ela terminar do lado de dentro, você conta o cinco, sai no quinto furo e volta. Depois, você volta no mesmo. Igual a gente fez na parte de baixo. Então, são somente essas duas maneiras que você vai encontrar no seu desenho. Agora, eu conto cinco para cima. De novo, ó. Acompanhando, ó. Diminuo em cima, aumento embaixo. Então, eu diminuo em cima, aumento embaixo, que vai ser o mesmo lugar da pétala. Faço as seis linhas. Agora, de novo, ó. Terminei a sexta linha. Vou passar para o outro lado da pétala. Então, é só pular um furo, agulha em linha reta. Faço os cinco furos, eu deixo na linha na mesma direção da pétala ao lado. E agora, você acompanha lá de cima. Aumento em cima, diminui o embaixo. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui. Aumenta em cima, diminui o embaixo. Então, agora, ó. Você vai fazer apenas essas repetições. Então, nós vamos repetir várias vezes essa folha. Vamos agora, terminando essa flor, vamos fazer aqui o ponto ilhós. E você percebe, ó, que eu termino o meu desenho unindo, ó, com a outra flor. Do mesmo jeito que a gente iniciou de um lado, a gente termina também, ó, unindo com a outra flor. Depois, faz o arremate do mesmo jeito que você fez lá no início, ó. Então, o nosso desenho, ó, já fica dessa maneira. Então, nós vamos ter uma repetição. Agora, nós vamos fazer outro ponto ilhós na parte de cima e um na parte de baixo. Para começar o próximo bloquinho de ponto ilhós, você vai começar contando daquele furo que ficou entre uma pétala e outra. Então, quando você mudou de uma pétala e outra, você ficou com esse furo no centro. Ele é o primeiro, você vai contar quatro. E vai sair com a sua linha de baixo para cima. Então, é só sair no quarto, no quarto furo. Então, essa é a contagem que você vai fazer. Deixa o pedaço de linha atrás para fazer o arremate. Essa é a contagem que você vai fazer toda vez que você for fazer o bloquinho de ponto ilhós na parte de cima do nosso desenho. Então, nós vamos ter o bloquinho da parte de baixo na parte de cima. Então, sempre contando a partir do furo aqui do centro entre as duas linhas da nossa flor. Vai contar quatro. E a partir daqui, nós vamos contar os cinco que nós vamos fazer o ponto ilhós. Cinco. Daí, a gente faz... Aqui vai ser o centro. Fazemos cinco de um lado. Volta para o centro. Faz cinco do outro lado. Volta para o centro. Cinco para o outro. E agora, é só ir fazendo as diagonais. Então, esse vai ser o primeiro ponto. Então, agora, como a gente já fez o passo a passo, eu vou adiantar. Esse ponto que a gente está fazendo é esse ilhós de baixo. Terminando ele, sai na ponta de cima. Vai fazer um ilhós para a direita, um para a esquerda, um ilhós para cima. E você vai ter mais um bloquinho aqui. Assim que você terminar o bloquinho de ponto ilhós, agora, nós vamos fazer de novo mais uma flor em ponto reto. Sempre para iniciar uma nova flor, você vai começar da ponta da flor que você reabordou. Então, pode ser tanto essa quanto essa, não tem problema. Você, a partir da ponta que você escolheu, você vai começar a bordar seguindo a flor anterior. Então, agora, eu vou deixar a câmera mais longe, porque agora, nós vamos bordar acompanhando o desenho. Vou sair na ponta, da mesma ponta aqui do fio da nossa flor. Agora, como nós vamos fazer a flor para cima, então, a gente vai começar contando, ó, daqui de baixo. Então, essa linha que eu vou fazer vai ser essa aqui de baixo. Então, eu começo contando os cinco furos. E seguindo embaixo, ó, eu diminuí desse lado e eu aumentei desse. Então, vou seguir aqui a mesma contagem. Então, aqui terminei o quinto fio, vou fazer agora o sexto. Então, ó, subi aqui, estou fazendo o sexto ponto. Então, agora, eu vou subir e fazer essa parte. Então, quando eu fizer o sexto ponto, como eu vou mudar de uma pétala para outra? Então, de novo, ó, eu pulo um furo em linha reta. A primeira linha dessa ponta, ela vai seguir, ó, a última que você acabou de bordar. Então, ela está aqui na horizontal, então, a de cima também vai ser na horizontal. Então, fazendo de novo, mais uma vez a pétala, para eu conseguir dar as dicas, mostrar aqui como você segue, para depois, quando você for fazer o seu trabalho, você não se perder. Então, de novo, ó, agora, estou acompanhando essa pétala aqui de cima. Então, desse lado, eu diminuo e desse, eu aumento. Então, aqui, ó, já diminui de um lado e aumento do outro. E, de novo, você vai fazer isso seis vezes. Quando eu fizer a sexta, a sexta linha, você percebe que eu terminei do lado de fora da pétala. E quando eu falei para vocês, a gente sempre precisa vir com a nossa linha no centro, onde as nossas linhas ficam unidas. Então, se eu estou do lado de fora, eu volto para o mesmo furo. Então, deixa eu passar a linha aqui para trás. Ó, eu volto para o mesmo furo, para as linhas ficarem unidas. E agora, eu volto na contagem. Fiz essas linhas deitadas, agora, eu vou fazer a linha de pé, diminuindo em cima e aumentando embaixo. Então, começa aqui contando os cinco. Aumenta embaixo. A gente sempre vai circulando o tecido. Diminui em cima. Então, agora, como você já tem vários desenhos da nossa flor, Então, agora, você só vai imitar a contagem, imitando aqui o desenho. Então, aqui eu tenho quatro. Eu quero mostrar para vocês mais uma mudança de uma pétala para outra. Terminei aqui o sexto ponto. De novo. Pula um furo. Sai no próximo. A primeira linha, você acompanha a mesma reta da última que você fez. E agora, você volta aqui no desenho. A gente fez essa pétala, agora, vamos fazer essa. Então, a gente vai aumentando, ó, em cima, para subir aqui os seis fios. Então, em cima, você aumenta. Embaixo, diminui. Até se fazer aqui, seis. Agora, eu vou fazer aqui o sexto fio. Quando eu faço o sexto fio, você percebe que a minha agulha já fica no centro. Então, eu não vou voltar para o mesmo lugar. Então, primeiro, a partir do centro, eu vou contar cinco. Saio do lado de fora da pétala. E agora, sim, eu volto para o mesmo lugar. Então, são esses dois tipos de contagem que você vai ter. Uma hora, você vai terminar do lado de fora da pétala e você só volta para o mesmo lugar no centro. E quando você já estiver no centro, você conta cinco para depois voltar no centro. Então, só esses dois tipos que você vai ter de contagem. E agora, é só copiar. Fiz uma pétala, subi, agora eu vou vir descendo. Terminei essa pétala, pulo um fio, sai no próximo para fazer a de baixo. Depois, pulo um de novo e faz a outra metade aqui para encontrar. Então, agora é só você seguir o mesmo passo a passo que a gente já fez nas outras flores. Assim que você terminar de bordar as flores, você vai ter esse resultado. Então, você vai fazer várias flores, todas unidas pelo mesmo ponto. Então, é só você seguir aquele mesmo passo a passo. Então, a gente começou aqui fazendo uma flor na parte de baixo, depois na parte de cima e embaixo. Então, você vai intercalando. Então, é sempre unindo a partida do mesmo furo. Você vai fazer a união da pétala. Como são todas iguais as flores, então, é só você seguir aquele modelo, o primeiro modelo que a gente bordou. Onde tem linha na horizontal, na vertical, onde você aumenta e diminui. Do mesmo jeito que a gente acabou de fazer o passo a passo. Você vai fazer em cada uma das flores. E vai fazer isso, ó, até o final do seu barrado. O máximo que você conseguir até o final. Sempre intercalando. Terminei aqui um lado, depois vim para o outro lado, completei também as flores. Então, essa é a etapa do nosso trabalho que você tem que fazer com mais cuidado. Então, é só você ir fazendo bem devagar, fazendo flor por flor. Vendo sempre aqui a direção correta. E você vai ter esse resultado. Você também percebe que se você unir a partir dessa pétala, do mesmo furo, você vai conseguir também fazer mais flores. Então, se você quiser fazer, utilizar esse modelo em uma toalha, em um caminho de mesa. Você pode fazer uma capa de almofada. Você pode repetir esse desenho quantas vezes você quiser. Se você tiver um barrado de toalha com uma altura maior, ao invés de você começar por esse ponto onde iniciamos, é só você centralizar o seu bordado e fazer o centro do seu desenho com o centro desse ponto ilhosa. Então, aqui uma dica também. Se você tem aquelas toalhas com 60 pontos de altura maior, então, você vai centralizar a partir do centro de um ponto do bloquinho aqui, de ponto ilhós. Então, encontra o centro na altura e na largura. Encontra o furo do centro, faz um ilhós de cada lado desse furo. E depois, a partir daqui, você começa a fazer as flores. Lembrando que a flor começa, o mesmo jeito que a gente fez a primeira. A partir de um furo ao lado, tem esse furo aqui da ponta, um furo ao lado. Você conta um, dois, três, quatro, cinco. Pra daí começar a primeira flor. Feita a primeira, as outras você só vai bordar unindo as pontas. Você faz com cuidado, é um bordado que você tem que fazer devagar. Então, essa é a parte do nosso trabalho que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, terminando essa parte das flores, nós vamos começar agora a completar os lugares que ficaram em branco, completando aqui com o nosso ponto ilhós. Agora, também, bem simples de você fazer, em todo intervalo que você tem entre as flores, você vai fazer aquele mesmo bloquinho. Então, pra você começar a fazer, vai ser sempre a mesma contagem. A partir do furo do centro, que fica entre aquelas duas linhas que a gente acabou de fazer. Quando passa de uma pétala para a outra. Você pega esse primeiro furo, ele é um, você conta quatro. Um, dois, três, quatro. Vai ser a mesma contagem que a gente já fez nesse bloquinho aqui do lado. Sai de baixo para cima. Você vai fazer aqui um ponto ilhós, que é esse mesmo ponto aqui de baixo. Feito ele, você faz três pontos em cima. Então, tem o primeiro aqui embaixo, faz os outros três em cima, imitando, ó, esse desenho. Quando você chegar na parte de baixo, então, isso aqui, você vai fazer nos pontos altos. Quando você for fazer esse ponto na parte de baixo do desenho, contagem é a mesma. A partir do furo aqui do centro, ó, entre as duas linhas, você vai contar quatro. Um, dois, três, quatro. Vai sair nesse ponto. Vai fazer um ilhós aqui embaixo, que vai ser esse primeiro aqui do alto. Feito esse primeiro, você faz mais três na parte de baixo, ó, e vai imitar esse desenho. Então, agora, é só repetição. Você vai fazer todo o passo a passo do ponto ilhós, do mesmo jeito que a gente fez esses bloquinhos. Então, sempre contando quatro para cima a partir desses dois pontos, ou quatro para baixo a partir desse ponto. E o passo a passo é o mesmo. Você faz um ponto ilhós pra cima, três embaixo, e aqui um ilhós com três em cima. E agora, nós vamos completar todo o nosso barrado. E assim que você terminar de bordar o ponto ilhós, o resultado que você tem vai ser esse. Então, o trabalho aqui fica bem bonito, ó, bem delicado. Você pode bordar utilizando duas cores, como eu fiz, ou bordar apenas com uma cor, fazendo um tom sobre tom também, que o seu trabalho vai ficar lindo. Vou mostrar aqui o avesso. O avesso, ele fica bem parecido, ó, com o lado direito. Então, fica um avesso também bonito, um avesso limpo. Então, fica bem legal. Apesar do nível de dificuldade do ponto reto, é um ponto que, bordando com cuidado, bordando devagar e acompanhando aqui o nosso passo a passo, você vai conseguir fazer, vai conseguir bordar lindos trabalhos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um barrado em ponto reto. Espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Convide as amigas a participarem das aulas com a gente. Compartilhe o vídeo com as amigas que querem aprender a bordar. Deixe seu comentário falando o que você achou do vídeo, de que cidade você está assistindo e acompanhando aqui as nossas aulas. Aguardo vocês no próximo sábado para mais uma aula, mais uma técnica. Tenha uma ótima semana e bons bordados para todas!